Eu vim aqui a cidade do metro, há um senhor ali com uma voz e depois vou tentar gravar para vocês verem, realmente há talento em tanto lado e não tem oportunidade. Se não fosse horário na obra, meus queridos, esta hora eu mandava-vos, mas não mando. Fazendo as últimas compras da Vanessa, se fosse assim como? Largas, para esconder não. Caso para se dizer, nunca fui triste? Nunca, nem hoje. Olha a habilidade. Essa faca é bem... Tem que cortar com ódio, falta ódio. Não tenho ódio. Pois eu também não, quem sou eu? Obrigada por assistir em Srivamavi.